O pedágio vai ficar mais caro a partir desta semana. A partir desta quinta-feira, o pedágio da Rodovia Santos Dumont passará a custar R$ 15,20, 8% a mais do que era cobrado antes, R$ 14,80. Com isso, os carros que forem a Campinas e voltarem pagarão R$ 30,40. Os motoristas com placas de Indaiatuba que passam pelo desvio em um caminho alguns quilômetros mais longo têm a isenção.